Nosso morro é só alegria e a gente volta de novo assim No morro não tem caô A liberdade no dom dom voltou Podemos nos divertir É em meus amigos no andar aí No morro não tem caô A liberdade no dom dom voltou Podemos nos divertir É em meus amigos no andar aí Nosso morro é só alegria E a gente volta de novo assim Nosso morro é só alegria E a gente volta de novo assim No morro não tem caô A liberdade no dom dom voltou Podemos nos divertir É em meus amigos no andar aí No morro não tem caô A liberdade no dom dom voltou Podemos nos divertir É em meus amigos no andar aí Qual é, 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 qual Vem vira burra, se mexer com a gente, vem vira burra A bagunça acabou, vamos que se guarda a luz A bagunça acabou, vamos que se guarda a luz O Gogo é demorador O bonde tá ligado, aqui quem manda é people Chamou pro mano a mano, claro que fica sinistro Pode vir de soco reto, até de maçarando O papum da people zuta, na primeira que derriba O bonde tá ligado, aqui quem manda é people Chamou pro mano a mano, claro que fica sinistro Pode vir de soco reto, até de maçarando O papum da people zuta, na primeira que derriba Deixa, deixa, deixa os garoto brincar O bonde tá ligado, aqui quem manda é people Chamou pro mano a mano, claro que fica sinistro Pode vir de soco reto, até de maçarando O papum da people zuta, na primeira que derriba Seja humilde, pense bem Se não fossem as favelas, catra não era ninguém É no convívio com os amigos que o tempo vai dizer Se é braço fiel, se é puro pra valer É no convívio com os amigos que o tempo vai dizer Se é braço fiel, se é puro pra valer Santa Marta, jacaré e os dois irmãos Pra colher tem que plantar, sai debaixo do edredom Santa Marta, jacaré e os dois irmãos Pra colher tem que plantar, sai debaixo do edredom Quique para o pé, Bahia, Vila Kennedy Sem massacre e arrogância, viva a vida, sorrir Quique para o pé, Bahia, Vila Kennedy Caralho, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né Que saudade dos meus irmãos De coração Que saudade dos meus irmãos Caralho, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né Que saudade dos meus irmãos De coração Caralho, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né Que saudade dos meus irmãos De coração Caralho, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né Caralho, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né Que saudade dos meus irmãos Caralho, humilde, essa é a relíquia, humilde, essa é a relíquia, tá ligado né A palá de Juca com muita fé em Deus Pois, pois, kamikaze, só menor revoltado Sofremos um golpe de estado, mas hoje estamos aí E os invejosos começaram a trepidar Quando ficaram sabendo que a pipozia voltar Porque o ritmo é maneiro, geral quer fechar Adolescente e criança, senhoras e senhora Não adiantou-lhe o grande, porque nós já tá Se ficar de carro, a outra vai detonar Falou é comigo A bala de Juca com muita fé em Deus Pois, pois, kamikaze, só menor revoltado Sofremos um golpe de estado, mas hoje estamos aí E os invejosos começaram a trepidar Quando ficaram sabendo que a pipozia voltar Porque o ritmo é maneiro, geral quer fechar Adolescente e criança, senhoras e senhora Não adiantou-lhe o grande, porque nós já tá Se ficar de carro, a outra vai detonar Os amigos choque, eu acabo de esquecer Era tudo irmão, sem neurose, só lazer Os amigos choque, eu acabo de esquecer Era tudo irmão, sem neurose, só lazer Os amigos choque, eu acabo de esquecer Era tudo irmão, sem neurose, só lazer Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo Que saudade Disque saudade Que saudade Disque saudade Os amigos do bonde, se ligam no que eu digo Pra viver tão uma guerra, está muito difícil Se liga meu mano, pode acreditar E pra sobreviver, tu vai ter que lutar Se liga, se liga meu mano, pode acreditar E pra sobreviver, tu vai ter que lutar Papo, papo, papo Bum, 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 bum